Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Essa menina conseguiu me enlouquecer O que ela fez eu não consigo esquecer Essa menina conseguiu me enlouquecer Onde ela chega não consigo esconder O sentimento que acabei criando Quando ela jogou o bumbum em ele me ensarrando O sentimento que acabei criando Quando ela jogou o bumbum em ele me ensarrando Então vou te pedir mais uma vez Então vou te pedir pela última vez Então sarra, 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 como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez Então sarra, 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 como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez Então sarra, 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 como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez Essa menina conseguiu me enlouquecer O que ela fez eu não consigo esquecer Essa menina conseguiu me enlouquecer Onde ela chega não consigo esconder O sentimento que acabei criando Quando ela jogou o bumbum em ele me ensarrando O sentimento que acabei criando Quando ela jogou o bumbum em ele me ensarrando Então vou te pedir mais uma vez Então vou te pedir pela última vez Então sarra, sarra, sarra como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez Então sarra, sarra, sarra como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez Então sarra, sarra, sarra como tu fez Então sarra, sarra, sarra pela última vez DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Essa menina conseguiu me enlouquecer O que ela fez eu não consigo esquecer Essa menina conseguiu me enlouquecer